Meu pedaço do pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar de seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz desde o vaqueiro feliz, verdade Vem matar logo de beijo, enquanto te vejo acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu